Esse aqui do Elementos, né? Já estava há um bom tempo já aqui para você ver o review. Ele vem com esse acessão aqui, né? Na verdade, até quando ele estava na minha estante, né? Na minha outra estante eu até guardei, né? Ele... Porque não cabia, né? Então, para ele ficar, né? A gente conseguiu ver uma versão... Ele... Eu assisti duas vezes o filme. Três vezes o filme. Agora na escola. Eu não lembro o... Esse aqui tem outra versão da coleção, né? Essa aqui é a versão do McDonald's, tá? Também é muito legal. Estou quase com a coleção completa. Se um dia eu conseguir achar o resto, eu tento. Ele é uma versão das luzes, né? De água. Então, aqui a roupa dele de terno, né? Aqui é meio que um barco, né? Um navio. Aqui, né? O que ele faz? Ele lança, né? Tem que apertar bem. E ele tem que estar com o celular aqui. E você colocar o celular aqui embaixo. Você colocar o celular aqui embaixo, ele acende a luz dele. Ele fica bem bonito. Eu já fiz isso. Deixa eu testar aqui uma coisa. Não. É, eu tô fazendo agora, mas... E aí que tá... Lavando o outro celular. Mostrando junto com o outro celular. É, talvez... Quando eu tenho que fazer os outros, eu tenho que mostrar junto com o celular. Aqui, né? A base... Não tem mais o que falar, né? Eles são bem bonitos, né? Ele... O alternador, que é de água. Isso. E aqui eu... Ai.